Estamos de volta! A cidade de São Tiago, no Campo das Vertentes, é conhecida nacionalmente pela produção de biscoitos artesanais. Produtos que a partir de agora vão contar com selo de garantia de originalidade, como mostra a reportagem da TV Campos de Minas. Quando se ouve falar dos biscoitos de São Tiago, o consumidor logo remete à qualidade e procedência. Mas o produto vem sendo produzido em outros locais e vendido como o original da cidade do café com biscoito. Houve em Varginha, parece que de Vinópolis, Belo Horizonte também, de vez em quando aparece, é produto de São Tiago. Na realidade, é produzido por lá mesmo. Mas a partir de agora, os biscoitos irão contar com selo de garantia de originalidade, reconhecido dentro e fora do país. São Tiago foi a segunda cidade mineira a receber do Instituto Nacional de Propriedade Industrial a indicação de procedência. Esse processo foi através da Aça Biscoito, juntamente com as parcerias, com a Universidade de São João do Rei. A gente vem tentando esse processo para que pudesse agregar qualidade no produto. Só receberão a certificação aqueles produtos produzidos dentro do município. A gente está estudando para ver como vai fazer. Mas de início, a gente vai criar uma comissão. Atualmente, o da Aça Biscoito, me parece uma parceria com a Credivertentes, com a EMATER, para que a gente possa ter uma comissão para fazer a inspeção na fábrica, para ver quem realmente tem condições de usar o selo. Os produtores ganham e a cidade também. Para nós, produtores, eu acho que vamos ter uma grande vantagem sobre isso. Vamos ganhar espaço no mercado. De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o selo de garantia de originalidade vai estar estampado nas embalagens dos biscoitos. Quem vender o produto sem ele pode ser processado. Dentro desse clima de Natal, a gente recebe agora uma convidada que, com certeza, é um presente para muitos adolescentes e para nós também. A blogueira Bruna Vieira, sucesso na internet com o blog Depois dos 15, lança um livro com o mesmo nome e vem falar desse novo trabalho para a gente. Participe do bate-papo pelo 3269 9069 ou pelo Facebook. Bruna, um prazer tê-la aqui. Parabéns por esse trabalho. Vou começar te dando parabéns que o blog foi até premiado, né? Uma experiência muito bacana, né? Não, com certeza. Ainda mais que eu criei o blog mesmo para desabafar, como um diário virtual. E hoje ele se transformou na minha vida, na minha carreira. E deu esse fruto que é o livro, que é um projeto super bacana. E eu sei que tem muitas meninas que se inspiram na minha história. Isso é muito legal. Pois é, eu vou começar te perguntando, porque, na verdade, foi uma decepção amorosa que gerou tudo isso que virou, né? Você já agradeceu a esse rapaz pelo tudo que ele fez por você? Eu ainda não tive essa oportunidade. Mas foi uma coisa realmente assim, toda menina passa por uma liso amorosa, não tem jeito. E eu tentei superar isso de um jeito diferente, que foi desabafando. Porque eu era muito tímida na época, eu não tinha muitos amigos. Eu pensei, onde eu vou desabafar isso? Onde eu vou contar para as pessoas? Eu preciso tirar esse sentimento do meu peito. Eu falei, já tenho um computador aqui, gosto muito de ficar na internet, então eu vou começar a escrever. E daí o blog nasceu. Mas nasceu realmente sem pretensão nenhuma. Eu só queria descrever, desabafar, falar, meu Deus, ele me deixou e agora... Só que como muitas meninas também... E você tinha o quê? 15 anos? 15 anos. Porque hoje já está com 18, viu gente? Tem muito tempo, não. Mas como muitas meninas também passam por isso, e a adolescência é uma fase da nossa vida que tudo acontece. E acontece de um jeito que a gente encara tudo de uma forma mais intensa. Então é mais difícil superar. Daí eu comecei a escrever e as meninas, ai Bruna, eu também passo por isso, mas eu já superei, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Então o blog foi crescendo e eu comecei a falar de outros assuntos, porque depois eu superei essa desilusão, conheci outros caras. E daí eu falei, agora eu posso falar sobre outras coisas. Foi aí que eu me interessei por moda, maquiagem, fotografia. Pois é, mas eu queria que isso me explicasse o seguinte. Você sentou lá no computador, vou escrever minha decepção aqui. E aí você já montou o blog. Sim, eu criei o blog. Você criou o blog, vou escrever aqui meu diário e tal. E aí aos poucos as pessoas começaram a entrar no seu blog e comentar e gostar. E como foi o seu crescimento disso? Eu divulgava para os meus amigos, assim, porque na época as redes sociais estavam começando a fazer bastante sucesso. Então eu divulgava assim, ai gente, fiz um post novo no blog sobre foras. Daí as meninas começaram a identificar, tipo, uma amiga conta para uma amiga, manda um post para uma outra amiga. E aí foi crescendo. Foi crescendo. Agora como é que surgiu a parceria com a revista? Então, a revista, eles têm um projeto lá na Abril que é... Na Capricho, né? Na revista Capricho. Isso. De convidar blogs que tenham conteúdos parecidos com a revista. E na época, depois dos 15, era assim, um dos únicos blogs para adolescente com conteúdo autoral. E eles convidaram. E foi super legal, porque eu converso do mesmo jeito que a Capricho conversa com os adolescentes. E eu tenho uma imagem bacana na internet. Então, para a revista é bacana e para mim é muito bacana. Porque lá no interior de Minas, eu morava em Leopoldina... Leopoldina, gente. Eu vou ser obrigada a falar que fica do lado de Carangola, praticamente. É, lá no interior de Minas, a referência, tipo, de informação que eu tive quando pré-adolescente e adolescente foi da revista Capricho. Ah, eu também. Eu estou com quase 40, hein? Já passei dos 18 a muito. Pois é. Então, para mim é muito legal. E agora eu ainda ganhei um espaço como colunista da revista. Olha só que bacana, né? Então, tem uma coluna só que chama Depois dos 15 também. Então, para mim é uma honra passar de leitora para escritora, né? Uma coisa tão inesperada, né, Bruna? Como é que a internet modifica a vida das pessoas? Tem pessoas assim como você, a gente já teve outras experiências aqui. É muito interessante. De repente você se torna de anônimo uma pessoa famosa mesmo. Então, e é um canal muito democrático. Isso eu gosto sempre de lembrar. Porque adolescentes, jovens, assim, qualquer idade você pode isso. Se você fizer alguma coisa com personalidade, com personalidade, o pessoal acompanha e gosta. Entendeu? Você não precisa ser rica, você não precisa ser perfeita, ter corpo de modelo. É só você fazer alguma coisa criativa. E o espaço está ali, né? É verdade. O computador fica em casa. Agora então vamos falar do livro, né? O livro Depois dos 15, Quando Tudo Começou a Mudar. Aqui está o livro. E já está na segunda edição o livro, né? Segunda edição. Não, porque já é sucesso, né? Não, com certeza. Graças a Deus as meninas receberam essa ideia, muito abraçaram, como está perto do Natal. Muitas pediram de Natal o livro. E é legal porque eu sei que elas se inspiram na minha história, como eu sofria bullying na escola e eu superei isso tudo. Eu sei que com o livro, que tem um pouquinho da minha história, é o conteúdo autoral e algumas histórias que eu inventei. Fala bem sobre o universo delas. Então, às vezes elas pensam que só elas passam por isso na escola. Por exemplo, a amiguinha colocar apelido. Daí eu falo sobre isso, mas eu falo de um jeito diferente, que elas se identificam. E é muito legal ser essa pessoa, né? Como referência. É, porque você acaba dando uma força, assim, né? A pessoa fala, ah, não, a Bruna falou lá no blog dela que ia ligar para se treinar, uma bobagem. E a pessoa acaba se sentindo, assim, sua amiga, né? É, porque assim, como eu passei por isso, eu descobri um jeito de ignorar isso e de levar... Olha, a pessoa não é madura o suficiente, né? Então, se você levar, se você não levar a sério... Se você, por exemplo, apelido, se você se irritar com apelido, aí que a pessoa te chama para sempre com aquele apelido. Então, quando você aprende a lidar com um jeito diferente, tudo fica mais fácil. Ou então você assume o apelido, né? Eu gosto do nosso diretor, que é bonequinho. Ele adora, ele não liga nem um pouco. Pois é, não, é porque eu usava óculos na época e eu mudei de escola no ensino médio. Então, quando eu mudei de escola, os grupinhos nessas escolas ainda não existiam, porque é uma escola técnica, então formou a sala no primeiro ano. Daí eu vi a possibilidade de me reinventar. Mas hoje eu percebo que se eu quisesse me reinventar em qualquer série, em qualquer ano, eu conseguiria. Que isso parte de dentro para fora. E é isso que eu quero mostrar para as meninas com a minha história. Pois é, e aqui você tem contos, né? Contos, crônicas. É, crônicas ao longo do blog, né? Isso. Do que você vai escrever. Tem coisa inédita também? Tem coisa inédita também, tem alguns textos que eu postei no blog que eu não continuei, que a continuação está no livro. Então, eu acho que as meninas que acompanham o blog vão gostar e as meninas que ainda não conhecem o blog também vão gostar. E um ótimo presente. Pois é. Se a sua filha passa por uma situação parecida com essa, dá o livro de presente para ela que eu tenho certeza que ela vai se identificar. Saber conviver com isso sem problema, né? Pois é. E você tem uma ideia de lançar outro, né? Não, com certeza. Você gostou, né? Não, eu sempre gostei muito de escrever, porque eu acho que a escrita é uma maneira de se prestar incrível. E como eu era tímida, eu me descobri através dela. E agora eu quero publicar vários livros. O meu próximo livro a gente está com o projeto de lançar na Bienal, no Rio. Ah, que legal. E dessa vez é esse romance, que é um desafio para mim. Você já começou a escrever? Sim. Porque o estilo de postagem no blog é um post curtinho, né? E um livro todo de uma história só é novo para mim, mas eu estou adorando. E para mim tudo isso é um sonho, porque os lançamentos, já foi um lançamento em São Paulo, no Rio, em Leopoldina, que é a cidade que eu nasci. E todos os lançamentos, sucesso, muitas leitoras, muitas meninas. Pois é. Então, para mim é muito legal. Pois é, gente. Hoje a Bruna vai estar lançando esse livro lá na FENAC, no BH Shopping, né, Bruna? Faz um convite as pessoas de lá. Eu quero convidar todas as meninas para passarem lá na FENAC hoje à noite, que eu vou estar lá muito feliz, tirando fotos, abraçando e apresentando o meu projeto do livro Depois dos 15. Agora, eu queria que você me falasse, por exemplo, você escreve sobre relacionamento, você escreve sobre comportamento, você escreve sobre moda. E o dia que você não está afim de escrever sobre nada, onde é que você tira tanta inspiração? Então, eu tento manter uma frequência de 3 a 4 posts por dia no blog. Só que o legal é que o blog eu falo sobre vários assuntos. Eu falo sobre moda, maquiagem, fotografia. Por exemplo, um dia eu acordei querendo fazer uma maquiagem diferente. Daí eu falo, ah, eu vou pesquisar maquiagens na internet. Daí eu pesquiso na internet e faço um post sobre assuntos que eu estou pesquisando. Então, acaba que eu falo sobre o meu universo, que é o mesmo universo de meninas no Brasil inteiro. E tem até meninas da China, de Portugal, que acompanham o blog. Além fronteiras já, né? Com certeza. Pois é. Aqui tem a Letícia, viu que ela está falando aqui, nossa filha, nossa, minha filha adora a revista, que ela é colonista. Muito bacana ver uma pessoa tão jovem se destacando assim. Agora, eu fiquei curiosíssima para saber sobre esse fim de namoro dela, que deu essa reviravolta na vida. E parece que para melhor, não é mesmo? Não, com certeza. Eu falo que, quando eu encontrar com esse garoto, eu quero agradecer muito. Ah, ele tem que ser uma crônica nesse... Pois não, mas sem várias vezes. Porque tem um momento difícil da minha vida, que geralmente a adolescente, quando passa por isso, fica revoltada, enfim, enfrenta de um jeito diferente. E graças ao que ele fez, eu acabei superando e dando a volta possível e ainda criando um projeto bem bacana. Hoje eu não tenho contato com ele mais. É lá de Leopoldina? Não, ele é de Cataguas. Ah, pertinho também, gente. Tudo por ali. É, não, é pertinho. Só que assim, hoje, mais madura... Mas ele não quis namorar com você? Então, nem foi namorar, olha só, porque na época eu ainda era novinha. Eu gostava dele, a gente conversava pelo computador mesmo. Aí a gente ficou e no outro dia ele desapareceu. Isso é normal hoje em dia. Ah, já passei por isso também. Não, mas é absolutamente normal. Você vai numa festa, fica... Hoje, para os jovens, isso é normal. Só que na época, como eu sempre fui muito romântica, eu achei aquilo o fim do mundo. Falei, nunca vou superar, nunca mais vou amar ninguém. E o blog me ajudou a perceber que não tem nada disso, que é realmente uma fase da nossa vida, que nós vamos conhecer muitos caras, muitas pessoas. E quando for o cara certo, ele vai aparecer, a gente vai perceber isso. E se não escrever juntos. Bruna, muito obrigada pela participação, viu? Um prazer conhecer você, prazer, seu trabalho é muito bacana. E realmente você e o João, que esteve aqui no primeiro bloco, são pessoas de referência mesmo. É uma responsabilidade muito grande o trabalho de vocês com os jovens que estão por aí, viu? Parabéns. Muito obrigada. E ó, então hoje vocês, o livro com autógrafo, lá na FENAC, BH Shopping, às 18 horas. E o site depoimento dos... Depois dos 15 ponto com. É isso? Obrigada. Bom dia pra você. E ó, terça aqui tem prêmio pra você, mas é só acompanhar o programa, ok? O programa de hoje fica por aqui, lembrando que hoje sai o resultado dos ganhadores da promoção que vai presentear você com peças, ó, do artesanato mineiro. Lindas, lindas. Olha só, entra lá no Facebook e participe. Ainda dá tempo. Presentão. Um ótimo fim de semana. A gente se vê na segunda. Tchau. 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 Tchau.